A CIDADE NO BRASIL 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 Tenho três filhos e sou pai e mãe. Então tudo o que eu estou a tentar é que ele possa ter um bom acompanhamento e uma carrinha que é o que aconteceu agora. Graças a vocês consegui esta carrinha e já é muito bom. É uma grande ajuda. É uma grande ajuda por mim e por ele mesmo. Porque ele chegava aqui todos os dias a esta hora e chorava muito. Quando vê os irmãos irem para a escola... E ele gosta de andar na escola? Adora. Já veio a carrinha. Vem cá a ver, vamos lá? Vamos Jorge? Sim. Vem cá a ver. Vem cá a ver, Gabi. Não tem الم desculpe de lado com Deus amb backlog. B summoner do bônus Muito bem, fala também, Porosto. E a brincadeira Tchau! Tchau. A brincadeira de algebom Acho que a transição para a escola pública e a diluição das escolas de ensino especial não se fez da melhor maneira. Eu penso que o Estado considerou à partida aquilo que era uma boa medida, que é a integração destas crianças no ensino público, porque obviamente esse é um direito que lhes assiste, mas não foram criadas as condições para que enquanto pais, eu falo enquanto mãe, mas enquanto os pais dessas crianças pudessem estar tranquilos em relação ao desenvolvimento quer de cognitivo, quer de competências que estas crianças têm. Caminhos para a Inclusão traduz todo o trabalho que tem sido feito, quer na Câmara e quer no Conselho de Cascais, na tentativa de incluir verdadeiramente todos os alunos com necessidades educativas especiais nas escolas e na comunidade em geral. Não se faz inclusão de um dia para o outro. Não basta só abrir as portas a estes alunos e dizermos que temos inclusão. É necessário de facto entrarmos por um caminho de qualificação das escolas, apertura às escolas, à comunidade e aos parceiros e organizarmos uma resposta em rede para conseguirmos verdadeiramente dizer que estamos perante a inclusão. Nós começámos pelas salas do primeiro ciclo, que eram da nossa competência, obviamente, e fizemos aquilo que era a primeira etapa, que era criar salas para crianças que tinham que ter competências específicas e, portanto, a integração numa sala de aula pela totalidade do currículo não era o adequado. Nós temos essa experiência, temos alunos que estiveram integrados na sala de aula e, de facto, as competências eram inferiores, portanto, não adquiriam essas competências e agora notamos que eles já estão mais preparados, mais sociáveis e não são tão pernegados, digamos assim, como seriam se estivessem dentro da sala de aula. Dona Ana, vamos ver a sua receita. Três. Três. Um. Copos de açúcar. Agora é o Marco que vai pôr a farinha, não é, senhor Marco? Isso mesmo. Agora a Rita começa a mexer. Passa o copo à Ana. Combinado? Isso. Vai ver? Força, força no teu dedo. Isso, boa, Joaninha. Eles, através de um ensino mais formal, têm dificuldade em aprender, não é? Em aceder, através de uma situação prática, aquilo passa por eles de outra forma e vão integrando, quer a matemática funcional, quer a língua portuguesa funcional. Isto é um passaporte para a comunicação. Foi combinado com a mãe e a mãe disse que gostaria que a filha tivesse escrito neste caderno quando fosse, por exemplo, convidada para uma festa de anos. O que acontece? Posteriormente, como funcionou, a terapeuta da fala construiu connosco este livro de comunicação, que ela agora já está a usar. Quando quer alguma coisa, é uma forma de comunicar com os outros. Olha, quem é que vem logo à tarde comer o bolo com os meninos? Quem vem? A minha mãe é boa. Os vossos amigos. A turma é isso mesmo. Não deixam de ir às salas de aula para fazerem o acompanhamento dos alunos, mas o ensino individualizado que têm aqui com duas educadoras, duas auxiliares, é de facto diferente. Só foi possível com o apoio municipal. Foi, de facto, um parceiro fundamental na criação destas unidades. Todo o material que está dentro da sala de aula foi da autarquia e não foi do Ministério. Foi visível que a comunidade educativa se soube articular para chegar a um resultado credível. E, neste momento, nós temos, de facto, nos agrupamentos, o levantamento das crianças, porque também demorámos um bocadinho a chegar a esse ponto, a distinguir entre aquilo que são necessidades educativas especiais correntes e as necessidades educativas especiais permanentes, que são essas que nos provocam, obviamente, maior necessidade de resposta objetiva e de encontrar no município de Cascais, com as escolas de 1º ciclo e com os agrupamentos, as respostas em termos de rede. Fizemos, o ano passado, uma etapa que era muito importante para nós, que era o transporte destas crianças. Para criarmos as respostas em rede, precisávamos de alguma facilidade de circulação. Portanto, tínhamos que conseguir levar as crianças para uma escola que não era a sua escola de proximidade, era uma outra escola. E isso também conseguimos fazer, também com o investimento na totalidade da autarquia. E foi uma resposta que veio trazer outras possibilidades. Veio permitir articular toda a rede do 1º ciclo, quer nas salas de ensino estruturado, quer nas multideficiência, mas veio também espevitar um bocadinho as escolas de 2º e 3º ciclo e secundárias, para elas também estarem na sequência destes alunos. Ou seja, para que um aluno que de facto precise do ensino específico, de uma sala organizada de determinada maneira, essa resposta esteja também no 2º, 3º ciclo e secundário. Se se abdica de um ensino especial, enfim, por filosofia ou por questões financeiras que também são legítimas, havia todas as possibilidades, como se vê pela prática, havia todas as possibilidades que numa articulação se criassem respostas específicas na escola. É como em qualquer outro aluno. Se um aluno quer aprender alemão, não vai ficar numa escola onde o único professor que há é de inglês ou francês. Tem que escolher ou escolher outra escola ou a escola tem que dar essa resposta. Mais uma vez a escola pública foi chamada a responder. Tenho pena que em termos de enquadramento por parte do Ministério da Educação não se pudesse chegar mais além, porque tínhamos chegado lá mais depressa. Mas de facto foi visível que a comunidade educativa se soube articular para chegar a um resultado credível. Os conteúdos são iguais. Os testes são transcritos em Braille e o aluno executa o teste também em Braille. Aqui na escola a autonomia não é só em termos de conteúdos escolares. Essa vertente de orientação e mobilidade é muito importante para a autonomia futura do aluno. Muito importante. Demora tempo, mas é positiva. Demora muito tempo para se sentirem seguros e utilizar a bengala, utilizar por exemplo um transporte público. Estes alunos conseguem fazer a sua procuração, conseguem de facto estar incluídos, socializar-se, terminar a escolaridade. Mas para isso nós precisamos, todos, parceiros, escola, Câmara, Ministério da Educação, construir uma rede de respostas especializadas para que eles consigam ter acesso em termos de software, de uma cadeira de rodas, de uma escola acessível, de um professor de apoio. Há uma série de apoios específicos que sem eles, provavelmente, muitas dessas crianças não conseguem fazer uma procuração normal e com sucesso e que sintam que aquela escola é a sua escola, que fazem parte daquela escola da mesma forma que os outros alunos. Foi uma mais-valia ter-se formado esta parceria entre o Centro de Medina de Reabitação e a Câmara. O Centro está implantado no Conselho há quase meio século. E, portanto, ao longo do tempo tem acumulado experiências, saberes e estava disposto a partilhar esses saberes com a comunidade. O BATO tem três vetores de atuação. O empréstimo e o armazenamento de materiais e equipamentos para crianças com necessidades educativas especiais. A valência da formação contínua dos agentes educativos, não só aos professores, mas também aos pais ou auxiliares. E o rastreio de crianças com suspeitas de necessidades educativas e a sua orientação. É muito importante para o Nuno e para todas as outras crianças que tenham outro tipo de dificuldade, penso eu. E tudo que nos possam, dicas que nos possam dar, são ajudas muito importantes, muito, muito mesmo. Esta situação foi na sequência de uma referenciação da professora Conceição Cavaco, conforme as necessidades desta aluna, a Matilde, de forma a poder potenciar as suas aquisições do contexto educativo de jardim de infância. A nossa contribuição foi em empréstimo de produtos de apoio, nomeadamente softwares e algumas adaptações, como um joystick. O recurso ao software foi muito importante porque tem um feedback auditivo muito importante para a Matilde. E, para além disso, é uma ferramenta que ela pode utilizar, não só no contexto escolar, mas também no contexto familiar. E, portanto, no fundo, é um reforço de tudo o que nós fazemos com outros recursos, com outros meios. Carro! Não é sentado! Acreditamos todos que as crianças com necessidades educativas especiais beneficiam do contexto com crianças da mesma idade, ou seja, de pares. E, dessa forma, o nosso papel é preparar, ajudar os professores, seja em termos de algum acompanhamento regular, ou a formação, de forma que eles sejam capazes de utilizar este tipo de equipamentos. Esta intervenção em contacto com a educadora que está constantemente com a criança e que possibilita a aprendizagem de determinados conceitos noutras situações é de extrema importância. Passo a passo, o caminho faz-se caminhando, não é? E acho que é melhor dar um passo do que ficar parado. E isto é importante para a escola inclusiva. Aproxima as pessoas e facilita a participação, que eu acho que é fundamental. É a criança com necessidades educativas poder participar ativamente no seu espaço de escola. Essa integração social é aquela que eu acho que é a medida positiva desta medida. Nós podemos dizer que acabaram as escolas de ensino especial, na sua grande maioria, e os alunos foram para o ensino público, integraram o ensino público. Esta integração, por via da turma, dos alunos, dos professores, dos auxiliares da escola, não foi nada complicado. Não foi nada complicado. É símbolo de uma maturidade civilizacional e cultural que já existe e que não traz problema nenhum. As atividades de enriquecimento curricular, já de si, são atividades lúdicas. Portanto, exigem a participação de toda a gente. Nós queremos é que os alunos participem, de facto. Estejam lá, participem e, acima de tudo, sejam felizes lá dentro. Nós não fomos formados para isso. Nós, no entanto, pudemos, através da Câmara Municipal de Cascais e das formações que a Câmara possibilitou, frequentar algumas ações de formação nesse sentido. Então, aí sim, aprendemos algumas técnicas de integração, onde podemos, realmente, adaptar depois o nosso trabalho a essas técnicas específicas. A escola, para conseguir receber estes alunos, teve que se abrir, teve que abrir as suas portas à comunidade. Não era possível de outra forma. Não era. De facto, não tinha todas as respostas necessárias para cobrir estas crianças de uma maneira, que nós possamos dizer, de qualidade. Nós podemos criar salas de multideficiência ou salas de ensino estruturado, mas, depois, quando o aluno lá entra, a resposta é para ele. Tem que ser criada para ele. O que eu acho, quando os meninos aqui chegam, é que se transforma a alegria que eles têm, a postura que eles têm em cima do cavalo. Eles ficam completamente felizes, transformados e vê-se que as crianças estão realizadas, que estão a gostar daquilo que estão a fazer neste instante. Eles ficam muito, muito felizes. Associação Hípica Terapêutica de Cascais, que já funciona há uns 20, vão fazer 23 anos. Nós não trabalhávamos aqui, trabalhávamos lá no Manuel Pozzolo, que era da Câmara de Cascais. Depois, como eles fizeram obras, nós tivemos que sair de lá e eles subsidiaram, junto com a Junta de Turismo, isso aqui para nós, nesse clube. E já é uma festa para eles virem aqui, virem aqui no clube, estarem conosco. Eu acho que é uma coisa que dá, assim, uma sociabilidade para eles muito grande entre eles e conosco. Uma interação maravilhosa. Eu gosto de cavalo, mudo, eu gosto de marica, eu gosto de todos os cavalos. O que o cavalo mais dá é uma autoconfiança para eles, que é uma coisa muito importante. Eles montam e ali em cima do cavalo eles fazem exercícios, na medida do possível e das limitações dele, como outra pessoa qualquer. Estão com um animal que é maior do que eles e, mesmo assim, eles não têm medo. Não têm medo de largar as rédeas para fazer a volta ao mundo. Não têm medo de largar o saco para dentro do balde. Não têm medo de nada, apesar de estar num plano superior àquilo que é normal, não é? Estarem com o pé no chão. Nós temos muitos miúdos aqui que, antes de montar cavalo, tremiam, tremiam, tremiam e hoje em dia eles montam, passeiam, andam. É um estímulo, é motivação para algum trabalho depois mais académico. Vamos lá. Eu já consegui fazer um pouco de matemática e ajudaram-me muito a enfrentar o que eu não conseguia fazer. Começamos há pouco tempo as aulas e já noto melhorias em algumas crianças. Portanto, eles quando saem do cavalo têm uma postura diferente, andam mais retos e adoram estar aqui. O grupo é fantástico e eles sentem-se em casa mesmo. Já tinha conhecimento do projeto na Inglaterra, que tem tido grande sucesso. E sendo assim, olha, fazemos a mesma coisa cá. Eu já tenho um trabalho com pessoas com deficiência e precisam até sair para abrir a cabeça um bocadinho e apanhar umas experiências fora e ganhar a sua autoconfiança e ganhar uma certa independência que encontra-se aqui no mar. É extremamente gratificante ver pessoas que acham que têm limitações totais e absolutas para determinados desportos descobrirem que afinal é possível e isso transposto para a vida deles no dia a dia é uma mudança que se vê de comportamento brutal e dá uma satisfação enorme. Perceber que as pessoas com a nossa ajuda e com o nosso carinho descobrem que afinal as limitações estão na nossa cabeça. É extremamente satisfatório ajudar os outros e ser recompensado pelo carinho que eles nos mostram e o bem-disposto que eles ficam e a alegria que nos transmitem. Fomos muito felizes também na possibilidade que tivemos de articular recursos que já havia, que já tinham sido defendidos para o município, o caso da Sersica, mas também outros, e que nos permitiram criar com as escolas respostas únicas também. Nossa parceria com a Câmara é fundamental em termos de desenvolvimento da nossa casa. Portanto, a Sersica existe desde 1976, fruto de uma parceria com os pais e com técnicos para criar uma resposta para as crianças que não tinham lugar na escola pública e fizemos uma escola de educação especial, que foi evoluindo e que em 2008, efetivamente, nós acabámos com a resposta dentro da nossa instituição e fizemos o Centro de Recursos para a Inclusão, que é efetivamente um conjunto de técnicos que vão apoiar as crianças que estão na escola pública, que são cerca de 300 que nós apoiamos neste momento. Estes são, portanto, recursos extras, digamos assim, especializados, que se destinam a proporcionar a estes alunos alguma mobilidade mental e algum desenvolvimento cognitivo e motor que lhes dê uma maior amplitude e uma maior capacidade de desenvolver as suas capacidades no contexto escolar e também na comunidade, evidentemente. O Centro de Recursos para a Inclusão é apoiado pelo Ministério da Educação, nos paga um orçamento para podermos ter os terapeutas para irem à escola fazer apoio terapêutico às crianças. E a Câmara achou que realmente era importante também esta mais-valia que nós temos. Temos uma piscina, uma piscina terapêutica, onde nós vamos buscar as crianças às escolas, que vão ter aqui as suas terapias e depois voltam novamente ao seu meio escolar. Música Aqui na Sersica, de facto, nós temos disponíveis três tipos de terapia. A hidroterapia na piscina, aliás, começou até por ser um projeto mais com um enfoque na hidroterapia, no apoio terapêutico e meio aquático. Passámos depois a perceber que, se calhar, nem para todos servia essa hidroterapia. Então, acabámos por alargar também para a fisioterapia e para a psicometricidade. Em termos do acordo que temos com a Câmara, nós recebemos uma série de sinalizações no início do ano letivo e é muito complicado, não é? Porque existe um teto em termos de orçamento e nós temos, de facto, que fazer uma avaliação dos meninos para conseguirmos priorizar. E depois não temos nada específico que diga deficiência motora igual a psicometricidade, ou autismo igual a hidroterapia. Não. Cada caso é avaliado e é definido em equipa qual será a terapia mais adequada, de modo a concorrer para o plano educativo individual de cada um na escola. Os nossos jovens, nota-se que, de facto, têm ganhos substanciais. Nós avaliamos o grau de satisfação das famílias, dos clientes, dos professores, etc. E, portanto, nós estamos nos 85% em termos de grau de satisfação. Ainda temos 15% para melhorar. Foi o primeiro ano que este projeto Juntos no Só Ritmo teve lugar. E, portanto, o nosso objetivo aqui foi começar por falar com os alunos, vamos dar-lhes um espaço para refletir e para organizar ideias, para que depois possamos implementar na prática as coisas de uma forma mais sistemática. É importante haver um espaço de reflexão, é importante haver um espaço de construção e é importante depois vivenciarmos na prática. Este foi o primeiro ano, foi um projeto piloto. Pretendemos alargar e ter mais atividades no âmbito deste mesmo projeto. As aulas de língua gestual são abertas a qualquer pessoa que esteja interessada. Pais, empregados, funcionários, professores de outras escolas. E tenta-se que todos os colegas estejam sensibilizados, e normalmente estão, para aceitar estas crianças, comunicar, brincar e receberem-nos como pares que são. Melhorar é a sensibilidade com que se encaram estas crianças. É vermos estes alunos e estas miúdas, estas crianças, como futuros cidadãos, que quanto mais cedo são apoiados, menos incapacidades virão a ter no futuro. Não serve de todo fazermos um investimento brutal nas escolas, quando depois, no final da escolaridade, não há soluções. Portanto, a preocupação da Câmara, e é partilhada com toda a comunidade, é de facto que soluções dar quando estes jovens se estão aproximados da escolaridade. É preciso abrir as portas a outros elementos da comunidade, sei lá, num supermercado que ajudem os nossos jovens a empacotar os produtos, num café que ajudem, sei lá, a repor produtos. Coisas que possam ser assim simples, mas que são uma ajuda para eles. E eu tenho a certeza que se nós começarmos a ouvir e verificarmos essa viabilidade, nós vamos encontrar saídas profissionais e saídas de independência profissional para estas crianças que nos vão surpreender. E essa era a etapa que eu queria a seguir. Era poder entender, poder não só dar uma resposta, mas poder olhar para estes alunos e dizer que é a resposta que ele quer. Nós faz agora dez anos, começamos com os guardiões da acessibilidade, sensibilizar para a diferença a nível das escolas. Começamos com a escola Pereira Coutinho, onde os miúdos da escola se deslocavam aqui ao centro, portanto, a trabalhar com os nossos utentes do CAU. Há dois anos começamos no projeto de guardiões da acessibilidade 2. Engloba 32 turmas, de todos os agrupamentos do Conselho de Cascais, o ano passado foram sensibilizadas 700 crianças. Há outro projeto que é o Juntos Pintamos o Céu. E este projeto é sensibilizado pela arte. Também é sensibilizar acessibilidades igualadas para todos, mas pela arte, através da arte, através de artes audiovisuais. Crescer Juntos é o último filhote desta casa. É um projeto onde miúdos com necessidades educativas especiais que estão nas escolas. vêm fazer aqui o seu PIT, que é o seu plano individual de transição para a vida ativa. Eles aqui vêm, em função da avaliação que foi realizada exatamente por técnicas aqui do CREED, vêm desenvolver um conjunto de atividades específicas para cada um deles. Portanto, eles têm estruturas diferentes em função do seu próprio perfil de funcionalidade. E passarão por expressão musical, manualidades, expressão física, uma série delas. Eles fazem o que vai ser um bocadinho futuro. Porque, como sabem, o centro de atividades ocupacionais é para aqueles miúdos que não têm capacidade para uma formação sócio-profissional e uma integração no mercado normal de trabalho. Poderá vê-lo depois para o emprego protegido, para o enclave e por aí fora. Portanto, estas crianças ou estes miúdos virem ao nosso centro, vêm com os nossos treinar futuro. Era uma tarde. Era uma tarde. Era uma tarde. Gosto de fazer recados e isso tudo. Assim. Depois, eu gosto de ajudar os meus colegas e isso tudo. Faço recados, ajudo os meus amigos, assim. Cada um tem o seu tempo e cada um tem as suas dificuldades também. Quase todos gostam muito de fazer recados e se sentem-se úteis a fazê-los. E sentem-se que estão a fazer alguma coisa em prol da instituição. É exatamente isso que lhes é passado. É que estão a fazer uma tarefa que ajuda e que apoia a própria instituição, que é útil para todos, no fundo. Tem uma educação, uma coisa... Toque-me. Eu cada vez que os vejo, parece que fico assim um bocado sentido, emocionado. Porque acho que eles são maravilhosos. Isto também tem a ver muito com o trabalho que é feito para as pessoas que trabalham diretamente com eles. Acho que é magnífico. Tudo que alarga o tipo de vivências para eles é importante. Sentiram-se também, de alguma forma, muitos deles formularam que se sentiam aqui bem. O que para nós também foi muito importante. E alargou o leque de experiências a que foram, a que estão sujeitos e que, no fundo, lhes proporcionou um maior bem-estar. Já tenho atendido várias crianças aqui com estes problemas e eles são bem integrados na sociedade. Eu acho, eu penso que sim. Estamos muito melhor. A linha de combate principal, quando nascemos, é a saúde. É aí que nós detectamos uma parte das dificuldades das crianças, bebês, crianças. Quanto mais cedo a intervenção é feita, mais pode evitar a permanência de problemas mais tarde. Portanto, sim, não tenho dúvidas que a intervenção precoce é essencial para o bom desenvolvimento e o despiste de alguns problemas que possam haver. Nós encontramos, muitas vezes, os pais, após a etapa do acompanhamento precoce e da intervenção precoce, um pouco sozinhos nas decisões que têm de tomar com os seus filhos e com um acompanhamento médico muito particularizado nas suas opções e, portanto, sem termos de comparação. Essa falta de enquadramento desta criança, que fica apenas enquadrada na escola e na família, é algo que eu não entendo como válido neste processo. Acho que o acompanhamento que já estava definido para a intervenção precoce podia perfeitamente servir de modelo para um acompanhamento um pouco mais prolongado no tempo e que desse à família alguma segurança nas opções que estão a ser tomadas. Nós damos apoio dentro daquilo que a família quer, dentro daquilo que a família pretende. Se a família, por uma razão ou outra, pretende em casa, nós deslocamos a casa. Se a criança está enquadrada dentro do espaço educativo e pretende que seja no espaço educativo, nós vamos ao espaço educativo. Acho que as respostas que dão, talvez ainda sejam poucas. De qualquer forma, uma das lacunas que eu noto é a falta de informação. Penso que não estamos devidamente informados de toda a disponibilidade, neste caso, que a Câmara tem e isso acho que estamos mesmo mal informados. E isso é pena. Temos de todos contribuir um bocadinho com a vida em si e com as histórias reais. Eu penso que sim, todos podemos contribuir. Não é apenas a questão da deficiência que está a marcar a nossa relação, mas é a pessoa. Eu tento nunca me esquecer disso. E, portanto, acho que a palavra disponibilidade é aquela que pode marcar melhor esta relação que todos temos que ter. É obrigatório. A Câmara 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 Amanhecer não tenhas medo Sai à rua e abraça alguém E vai correr bem, tu vais ver